A CIDADE NO BRASIL É agora! Chegou a hora! Todos nós sabemos que a Joana se farta de trabalhar. E todos nós achamos que ela dá tanta atenção aos animais que depois não tem tempo para estar com os amigos, não é? Mas todos gostamos muito de ti. E como sabemos que as coisas também não estão fáceis com a Alex, decidimos fazer uma vaquinha. O que, neste caso, nos parece muito apropriado. Então, o nosso presente... O que é que estás a inventar? Um fim de semana em Paris com tudo pago. Para aproveitarem. Obrigada! Obrigada! Vocês perderam a cabeça! Não te mereces! Obrigada! Obrigada! Eu nem sei o que dizer! Isto deve ter sido uma fortuna! Ah, não! Não te preocupes! Isso está bem promoção! A sério, obrigada! Eu tenho muita sorte em ter-vos como amigos. Tenho a certeza que eu e o Alex vamos adorar. Mas... Ainda não acabaram as surpresas. Mas se eu não paras hoje, tenho mais um presente presente. Assumo! Para os futuros papás! Obrigada! Obrigada! O que é que foi? Tu tens tanto dinheiro que não sabes fazer contas. Paga isto de uma vez e vamos embora! Pronto, já está. Não, já vamos! Alex! Espera! Deixa-me explicar. Eu queria te contarmos... Entra no carro. Entra na merda do carro! Agora! Se tu não fizeres o que eu te estou a dizer, vai doer mais.